Olá, Castiano Bittencourt pelo Ben, pra gente poder comentar justamente esse evento recente com relação a Equifax e a Boa Vista e dar justamente um direcionamento mais padronizado do que eu tô pensando e levando em conta pra tomada de decisão aqui. Essa semana a gente teve, pra quem não tapa, uma proposta da Equifax pelo Boa Vista, no domingo passado. A gente comentou na live, conversamos um pouco no canal, mas eu acho que é bom fazer de forma estruturada. Eu acho importante a gente dissecar mais e mais esse tipo de evento. Eu prometo fazer mais BEMS com esse intuito, à medida que a gente tiver um ou outro movimento que exija um pouco mais de pensamento. Inclusive com as vendas, realização, realocação de capital, eu pretendo fazer mais desses vídeos aqui, pra justamente deixar estruturado, até pra acabar ficando como conteúdo no canal. Então assim, basicamente simplificando, a oferta consiste em duas opções. Se for passada, é uma oferta de R$8,00 por ações do Boa Vista, por cada ação do Boa Vista, do Boas 3, ou uma combinação de cash, um pedaço de dinheiro e um pedaço BDR da Equifax. E aí a gente vai ver justamente qual é o nível ali, negociação. Mas por enquanto a proposta é basicamente essa. A gente tá trabalhando ali, justamente, primeiramente é importante a gente lembrar no que tange a proposta, que se trata justamente disso, de uma proposta. Ainda não é algo certo, apenas uma probabilidade aberta de uma oferta ir em frente. E aqui vale recordar, pra quem, ah, mas tá quase certo, não sei quem quer, vale recordar aqui a oferta do Mubadala, feito pelo Burger King, na época era BKBR3, hoje é a Zemp, né, Zemp3, Z-A-M-P3, que foi avaliada pelo Conselho, contou com um aumento de valor do ofertado e ainda assim ameaça de retaliação pelo Mubadala e não foi pra frente mesmo com todo esse embrólio. De modo que quando eu falo que aqui ainda é uma probabilidade, é porque de fato ainda temos apenas uma probabilidade da coisa ir à frente, tá? Isso dito, as diretrizes da minha tomada de decisão seguem como descrito daqui pra frente, tá? Basicamente a gente tem o primeiro caso, tá? Da oferta seguir como descrita, o que significa as participações compradas por R$8, né, cada ação, tá? Nesse caso, com relação às participações que foram compradas abaixo de R$8, por cada um de nós, tá? Ou seja, participações que têm lucro a realizar ali, tá? Que hoje estão com lucro, serão realizadas à medida que o preço se aproxima de R$8, o que significa dizer que eu devo vender as pontas mais baratas à medida que o preço fique acima de pelo menos R$7,50, tá? Porque daí senão eu acho que é uma distância muito grande. Mas acima de R$7,50, as pontas baratas devem vir a ser realizadas. Pra quem não sabe o que é ponta barata, a gente tem seleções falando justamente da venda de pontas mais baratas aqui no canal, se não me engano, da Live 127, tá? Isso dito, isso por quê? Porque em caso de continuidade da proposta, tá? A gente tem um momento bem propício pra realocação de capital, dado o extremo desconto no preço dos ativos do portfólio, basicamente de forma generalizada, o que favorece justamente a realocação da parte com lucro, que seria justamente toda a ação da Boa Vista que a gente comprou abaixo dos R$8,00, tá? Especialmente considerando o quê? O teto com a probabilidade real. Ou seja, existe a probabilidade real, nesse caso 1, onde a proposta segue, de efetivamente o máximo que eu venha a receber por ação da Boa Vista seja R$8,00, tá? Então mesmo com esse leve desconto de R$0,40, R$0,50 por ação, ainda assim eu vejo como positivo a liquidação das pontas mais baratas que estejam no lucro. E em caso de descontinuidade da proposta, a gente não teria dificuldade de, se fosse o caso, realocar em Boa Vista, retornando à posição inicial, possivelmente inclusive com desconto, tá? As participações, ainda nesse caso 1, da proposta seguir em frente com prejuízo, eu não vejo sentido em realizar, tá? O que a gente tem, querendo ou não, ainda é uma probabilidade disso daqui à frente, então não é uma certeza de que o preço está travado os R$8,00, senão não haveria problema também de um delta de desconto, tá? E ao contrário da participação com lucro, a gente não tem um ganho no montante realizado, realizando as partes que estão com prejuízo, tá? E daí a pior das hipóteses seria justamente a parte com prejuízo receber R$8,00 por ação, o lucro, o prejuízo, na brincadeira como um todo, basicamente seria determinado pelo preço médio do pacote ali das ações da Boa Vista como um todo, tá? Espero que tenha ficado clara essa parte. No caso 2, o caso da oferta não prosseguir, ou seja, caso essa oferta não vá à frente, que a cena é uma boa hora para realizar o ativo, eu não tenho qualquer interesse em me desfazer do Boa Vista, tá? Uma vez que, como falado na análise, não vejo a tese maturando ainda, acho que a operação ainda está com espaço considerável para correr, a gente tem um pipeline forte, uma fila ali forte de operações que podem vir a ser compradas, ou seja, emendei, fusão e aquisição, tá? Tem caixa sobrando, os resultados são robustos, então não tem nenhuma pressa de me desfazer caso essa operação não vá à frente. No caso 3, apenas para avaliação da oferta ser modificada, o que pode acontecer e volta a reforçar no caso da Mumbadala, tivemos ali um aumento no valor pago, a gente vai fazer uma reavaliação dessa mesma forma que a gente fez agora, só justamente tocando na possibilidade de uma modificação da oferta como um todo, tá? É importante esclarecer o posicionamento atual no portfólio do Boa Vista, tá? O ativo hoje tem um preço médio, para mim, de R$8,38, isso contando com o IPO, que é aquela entrada que só cliente conseguiu entrar porque eu estava sem caixa. Isso aí está explicado no final de todas as análises da Boa Vista, tá? De qualquer forma, esse é o preço que eu considero, porque a tomada de decisão foi minha, eu só não estava com caixa na época, é só título de curiosidade, o meu preço médio está em R$7,18, mas o que eu considero aqui é R$8,38, tá? O que no caso da efetivação da oferta resultaria em um prejuízo de aproximadamente 4,5, 4,53%, tá? Supondo não arbitragem, né? Supondo que eu não tenha a proposta de dinheiro mais BDR que dê um valor somado acima de R$8, porque daí a conta matemática fica diferente, né? É possível que seja mais interessante fazer só para liquidar a BDR do que propriamente receber caixa, tá? Então, assim, esse prejuízo no caso da oferta e a cabo vai ser assumido, dado que eu não tenho qualquer interesse na operação da Equifax, é uma operação de credit scoring, de medição de qualidade de crédito, controle de crédito, eu acho que a Boa Vista estava indo em uma direção muito mais de data analytics, de análise de dados e essa era a direção que eu queria, não quero propriamente a operação da Equifax, tá? E no caso, eu prefiro justamente realocar o capital mesmo com prejuízo, tá? Então, só para a gente entender de forma bem resumida, no caso da oferta a seguir, qualquer operação, qualquer pedaço da operação, qualquer ponta que esteja no lucro, seja tenha sido comprada abaixo de R$8, devo realizar em qualquer valor acima, qualquer valor, valores acima de R$7,50, né? Na proximidade de R$8. A parte que está no prejuízo, não tenho qualquer interesse em realizar, dado que ainda estamos falando em probabilidade, pior das hipóteses, recebo R$8,00, que é melhor do que o R$7,50, R$7,60, por ação, no caso de efetivar a operação. No caso da oferta não seguir, segue a tese de investimento, como descrito nas análises, a gente continua com Boa Vista no portfólio, e no caso de haver alteração, a gente vai ter justamente revisitado aqui, a gente vai ter uma revisitada dessa operação como um todo, justamente para entender o que muda, o quão interessante vai ser, o quão interessante não é. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até os próximos vídeos, movimentos da semana amanhã. Valeu galera, beijão!